Minha vida fica tão sem graça Quando você não está aqui Eu fico triste e o tempo não passa Quando você não está aqui Eu preciso de você de noite Eu preciso de você de dia Eu preciso de você o ano todo Eu preciso de você por toda a vida Vamos cantar Meu amor, melhor amigo Por favor, por favor Vem fazer amor comigo Sem você eu sofrer sem fim Meu amor, melhor amigo Por favor, por favor Vem fazer amor comigo Sem você eu sofrer sem fim Meu amor, melhor amigo Por favor, por favor Vem fazer amor comigo Sem você eu sofrer sem fim Essa eu gosto, hein Transcontinental Quem lembra? Hoje faz um mês Que pediu E hesitou em me explicar Eu fui forçado a aceitar Você quem quis assim Foi tudo do seu jeito Insatisfeita de mudar Insiste em falar Então vem agora Aqui pro meu apartamento Outras suas coisas Não te montam no lugar Tava tentando te ligar Já faz um tempo Só não demora Precisamos conversar Não deixe mais pra depois O que é pra ser agora O que falou de nós dois Foi da boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar você Te dar no troco O que há entre nós dois Não vai passar em trama Tô chamando você Pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender por que Deixa mais pra depois O que é pra ser agora O que falou de nós dois Foi da boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar Te dar no troco O que há entre nós dois Não vai passar em trama Tô chamando você Pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender por que Já tô ficando louco Já tô ficando louco Mais uma Eu gosto também Só amor É o que a gente vive às vezes Vive no dilema Canta, menina Você vive deixando pra lá Nossos problemas Nós chegamos ao ponto É que nada vai bem Se desculpar Justificar Não é o que deve fazer Tanta coisa que eu aturei Por tantos anos Sempre tira do lado Pra te entender Só que você Nem quer saber Que estamos perto do fim Sinto O gosto dos seus beijos Se amagando Que estamos convivendo Por obrigação Você diz que não Vejo Você chorando Eu me surpreendo Ao te ouvir dizendo Que quer tentar Só tá bom Então vamos enfrentar o risco Sem dilema Todos os momentos Vão valer a pena Eu quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Então vamos enfrentar o risco Sem dilema Todos os momentos Vão valer a pena Eu quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Então vamos enfrentar o risco Sem dilema Todos os momentos Vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Vem! Me deixa tentar Fazer o que eu sempre quis Pra salvar a nossa relação Vem! 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 Obrigado.